Tamo de volta com Red Dead 2, dessa vez com a parte 18 da série de coisas que você provavelmente não sabia. Esse vídeo tá repleto de tópicos bacanas, com ênfase em uma história desconhecida da família Braithwaite e Grey. Então assiste o vídeo até o final, pois eu tenho certeza que tu não vai se arrepender. Lembrando que a loja patrocinadora aqui desse vídeo, a ArtPack CB, tá com uma mega promoção na linha gamer durante esse mês de julho. Eles tem bolsas de transporte pra Playstation 4 e 5, Xbox Series X e Xbox One, Nintendo. É uma verdadeira infinidade de bolsas e cases para os mais diversos consoles e segmentos. E agora chegou a hora de tu garantir a tua com baita desconto e parcelamento em até 6x sem juros. Eu já mostrei num vídeo passado aqui a bolsa que eu comprei pro meu Xbox Series X. Ela encaixa certinho no console, cara, e dá uma segurança absurda na hora do transporte. Além de tudo, como dá pra ver aí na tela, ela também é muito bonita e elegante. Então clica agora mesmo no primeiro link da descrição e aproveita que esse desconto de 10% é válido somente durante o mês de julho e enquanto durarem os estoques. Lembrando que comprando através do link do canal do EG, tu também ganha frete grátis pra receber a tua bolsa no conforto de casa. Então sem mais delongas, bora pro vídeo. Nós iremos começar o vídeo falando do modo história, mas dessa vez sobre um personagem bem inusitado que acaba marcando presença duas vezes durante o jogo. O seu nome é Jeb e ele aparece pela primeira vez na épica missão Tempos de Calmaria, quando interrompe a conversa do Arthur com o Lenny. Nesse momento nós temos três escolhas para nos livrarmos do homem, com todas elas culminando nele saindo dali, somente pra aparecer minutos depois durante a mesma missão, provocando a ira de Arthur que o afoga no bebedouro dos cavalos. Raivoso pela aula de natação gratuita, o Jeb conta toda a história pro xerife, que ao saber da situação, corre atrás do Arthur e Lenny para prendê-los. Então sim senhoras e senhores, além de chato, o homem também é x9. Depois dessa missão, o personagem nunca mais é visto por Arthur Morgan. Ele retorna somente durante o epílogo, oito anos após a sua primeira aparição. Ele aparece na cutscene inicial da missão Emprego Lucrativo e como nós podemos ver, ele manteve o seu velho hábito de incomodar as pessoas no bar. Na cutscene, ele tá incomodando a série Adler, juntamente do seu amigo Bubba, que acaba tomando uma bela facada na mão por todo o importuno. E apesar de não ter sido picoteado como seu amigo, a situação não saiu tão barata pra ele, que acabou tomando uma bela copada na cara. E apesar de todo o lapso temporal, o modelo do Jeb permanece o mesmo, usando até as mesmas roupas do capítulo 2. Isso é um pouco estranho, já que nos arquivos do jogo contém um personagem exclusivo pra ele no epílogo, trajando um casaco azul e cabelos mais compridos. O motivo desse personagem estar no jogo e não ser usado é um verdadeiro mistério. Esse tópico foi sugerido pelo inscrito Eduardo Araújo. Durante o capítulo de Rhodes, nós conhecemos a história de Bill e Penelope, dois jovens apaixonados que vivem uma história de amor proibida. Penelope é da família Braithwaite, já Bill é da família Gray. Essas famílias são poderosas na região de Rhodes e há anos vivem uma tremenda rixa. Durante a história, nós nos envolvemos bastante nela, agindo como agentes duplos para prejudicar ambos os lados e tentar descobrir a localização de um suposto ouro secreto dos Braithwaite. Bom, como toda a história acaba, todos nós sabemos, mas como que ela começou? Nós podemos descobrir isso indo até esta localização do mapa, próximo da cidade de Saint-Denis e Pântano de Lagras. Lá nós iremos encontrar um cacifo no meio da lama que contém uma carta de Lucille Braithwaite para Douglas Gray, datada há 93 anos atrás. Nela, Lucille relata que está exilada em Connecticut e longe do seu amor há cerca de 3 meses. Na sequência, ela pede para que seu amor, Douglas Gray, roube o ouro da sua família que ela deu à localização. Junto do ouro roubado dos Braithwaites, Douglas também pegou um pouco de ouro da sua família, os Greys. Com todo o ouro reunido, Douglas e Lucille o doaram para um grupo político que estava fazendo lobby e pressão no governo americano para a abolição da escravatura nos Estados Unidos. Ambos eram contra a escravidão que, ironicamente, as suas famílias faziam muito proveito. Para finalizar, ela pede que Douglas se reúna a ela em Connecticut para que ambos possam fugir e viverem juntos para sempre. Bom, nós não sabemos como que a história deles acabou, se eles conseguiram se reunir ou não, mas uma coisa nós sabemos. A consequência dos seus atos. O roubo iniciou uma disputa ferrenha entre as famílias que, com o sumiço do ouro, presumiu que uma havia roubado a outra. Dessa forma, uma batalha centenária se iniciou, se arrastando até 1899, onde temos Bull Grey e Penelope Braithwaite vivendo toda a situação que os seus ancestrais viveram há 93 anos atrás. Com essa carta, nós descobrimos que Bull e Penelope Braithwaite não foram os primeiros e únicos da família a viverem um romance proibido. Eu não sei vocês, cara, mas eu acho que o Douglas e a Lucille nunca são citados no jogo. Eu tô certo ou vocês já ouviram falar deles em algum lugar? Deixa a visão de vocês aí nos comentários. Esse tópico foi sugerido pelo inscrito Lucas Miguel. Agora nós iremos falar de uma curiosidade bem interessante do Red Dead 1 que apenas começou a fazer sentido após o lançamento do Red Dead 2 lá em 2018. Na cidade de Blackwater, existem três ruas com nomes bem peculiares. A primeira delas é a Avenida Waipiri, que pelo seu nome claramente faz uma referência à tribo que nós conhecemos no Red Dead 2. Então esse nome certamente faz homenagem a toda a história da tribo. Outro local interessante é a Rua Van Horn, que como já sabemos, também dá nome a uma cidade no segundo jogo. Diferente da Avenida Waipiri, essa palavra nomeando a rua não parece ter um significado mais profundo, mas sim ser apenas uma referência. Esse exemplo também se aplica a uma terceira rua no jogo, que tem o nome de Avenida Sísica, que como nós sabemos, também é o nome do presídio que nós resgatamos o John com a série lá no Red Dead 2. Como nós já sabíamos, durante o desenvolvimento do Red Dead 1, a Rockstar já previa uma sequência para o jogo, que serviria como um prequel para os acontecimentos da história. Então esses nomes de ruas, aliado a alguns outros fatores, apenas comprovam isso. Esse tópico foi sugerido pelo inscrito Isaac Costa. Agora nós iremos continuar na Odisseia em busca de capacetes e máscaras diferentonas no Red Dead 2. Aqui nessa série de vídeos eu já mostrei vários e agora chegou a hora de mostrar uma das mais legais e amedrontadoras. Ela foi sugerida pelo inscrito Gustavo Reis e pode ser encontrada neste ponto do mapa no Pântano de Lagras. Chegando no local, nós iremos ver uma pequena casa de madeira em ruínas. Se entrarmos nela, nos abaixando e passando pelos obstáculos, nós iremos chegar em um cômodo que contém uma espécie de escalada, com a máscara estando no topo pendurada na parede. Velho agora me diz, essa é ou não é uma das máscaras mais fodas de todo o jogo? Com certeza é uma das mais assustadoras para usar naquele assalto a trem e deixar toda a tripulação morta de medo. Só existe uma certa controvérsia quanto ao nome da máscara no jogo, que a nomeia como máscara de crânio de gato. Ao ver a foto do crânio de um gato, nós veremos que os globos oculares, nariz e presas são bem semelhantes a de um gato mesmo. Mas o curioso é a parte superior do crânio, que definitivamente não tem o tamanho de um crânio de gato e sim humana. No início eu pensei que talvez pudesse ser o crânio de uma pantera ou coisa do tipo, mas esse tipo de crânio é ainda mais diferente do que o de gato. Então me diz aí o que tu acha, esse crânio pertenceu a um ser metade homem e metade gata? Deixa tua visão aí nos comentários. Essa próxima curiosidade é bem interessante e eu tenho certeza que a maioria de vocês já sabia, mas como sempre tem aquele 0,5% que deixa passar. E eu vou falar aqui. Sempre que estamos viajando pela imensidão do mapa do Red Dead 2, nós cruzamos por pessoas em inúmeras situações inusitadas. Uma dessas situações é estar sob cárcere de um grupo ou caçador de recompensa, que ao chegarmos perto sempre nos alerta para mantermos distância, pois ele está transportando um foragido perigoso. Normalmente o criminoso clama para que a gente o salve, alegando que é inocente de todas as acusações. Nessas situações nós podemos abater o seu algoz e libertar o criminoso, que em troca geralmente nos dá alguns dólares ou informações privilegiadas, como casas para roubar e coisas do tipo. Uma segunda possibilidade é abater o seu algoz, pegar o criminoso, colocá-lo no seu cavalo e levá-lo à delegacia mais próxima. Dessa forma é possível literalmente roubar a bounty de alguém, ganhando alguns dólares de maneira fácil e rápida. Só toma cuidado, pois somente é possível roubar bounties de caçadores de recompensas e não de policiais. É bem comum nós vermos xerifes transportando criminosos em carroças-sela. Nesse tipo de caso, cara, tu só pode matar a polícia e libertar o criminoso. Já que ao laçá-lo e levá-lo para a cidade mais próxima, tu vai ser denunciado pelo crime de sequestro e toda aquela zorra convencional vai começar. Esse tópico foi sugerido pelo inscrito Rick. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Finalmente retornando aí com a série das coisas que você provavelmente não sabia. Muito obrigado ao apoio de todos, especialmente ao dos membros do canal do EG, que são essas pessoas maravilhosas que estão aparecendo aí na tela. Muito obrigado de coração, pessoal. Vocês são simplesmente demais. Agora aí na tela vai estar aparecendo a playlist com todos os vídeos da série de coisas que você não sabia. Caso tu ainda não tenha visto os outros episódios, cara, prepara aquela pipoca e assiste todos, pois tem mais de 10 episódios. E na direita aí tá aparecendo a playlist com a série do Red Dead 1, que já tá chegando no final, cara. Então faz uma bela maratona aí, que dentro das próximas semanas ela vai estar acabando. Então um grande abraço para todos vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!